Uma pessoa bem-humorada muda o astral de qualquer ambiente, já percebeu? Ajuda a deixar o local menos tenso, deixa as pessoas mais leves e felizes. Integra a equipe, facilita as relações, diminui as resistências, permite a manifestação de novas ideias e contribui para aumentar a produtividade. A realidade é que passamos boa parte da nossa vida no trabalho. E quem não curte trabalhar em um lugar gostoso, acolhedor e também divertido, se isso não bastasse, o bom humor ainda ajuda a melhorar a sua saúde, porque o riso estimula a produção de endorfinas e podem melhorar até a resposta imunológica do seu organismo. O bom humor, a risada, o lazer e a alegria recuperam a saúde e trazem vida longa.